Muita gente que vende suspiro não sabe cobrar. Ah, mas eu faço suspiro. Nossa, mas suspiro é tão baratinho. Nossa, cada unidade pra mim sai a 50 centavos. Eu acho impossível vender a 5 reais um pirulito. Por quê? Por que você acha impossível? Eu conheço gente que faz bolo, gente muito renomada que faz bolo, tá? Que vende um bolo de cenoura por mil reais. Pô, é um bolo de cenoura. Fala pra mim, por que você não pode vender? Só porque custa 50 centavos? E o seu trabalho? E a sua dedicação? E o tanto que você se esforça ali pra tirar suas fotos? Pra você postar no Instagram? Cadê? Por que você tá fazendo precificação errada? Ah, mas não é justo com o meu cliente. Gente, não tem esse negócio de justo, tá? Você tá cobrando pelo que você acha que vale o seu trabalho. Ninguém tem que colocar preço, né? Valor nos seus produtos. Quem tem que fazer isso é você. Aí sabe o que você faz? Você acaba prostituindo a confeitaria, né? Vendendo mais barato e sendo desleal com as concorrentes. Com as pessoas que estão vendendo a mesma coisa. Porque quem tá ali dando valor pro que faz e colocando o preço justo, o preço que vale vem você e coloca lá o negócio a dois reais. Não é questão que o povo não paga. Você tá divulgando pro cliente errado. Você tá fazendo a divulgação errada. Você não tá divulgando pro cliente certo. Você tá divulgando pra quem tá procurando o preço e não qualidade. Você tá divulgando pro cliente certo.